Mike, você tem certeza que é uma boa ideia então a gente começar a fazer uma banda? Eu não quero ser chato, mas eu não toco, tipo, nenhum instrumento. Ah, bem que nenhum, hein? A gente só fica batendo lá no instrumento e vê se sai algum som legal ali. O Gutin já tá esperando a gente, ó. O Gutin, Gutin, não é uma boa ideia. Pessoal, bom? Não é uma boa ideia aqui. Gutin, seguinte, você realmente quer fazer a banda mesmo? Você quer criar uma banda do TazerCraft? Tenho certeza, gente. Até peço aí no nome. Qual que é o nome, então? Os Porcos da Música. Os Porcos da Música, Gutin? Como assim? Os Porcos da Música não é o nome de uma banda. Na verdade, é nada, na verdade. É ruim o nome. Vai, agora é, ué. Ah, não, Gutin. Ok, Gutin, ok. Tá bom. A gente vai criar a banda só pra ver no que vai dar, Gutin, mas eu tenho certeza que já é furado logo de início. Sendo sincero. Peraí, que aventura nossa que não é furado logo de início? Nenhuma, né? Mas enfim, vamos lá, então. Pra gente formar uma banda, já precisa dos instrumentos. Gutin, qual instrumento você vai tocar? Na verdade, você não toca nenhum. Não tem mal, né? Você é bom. Calma. Não fica a prova comigo. Você vai, então, nos vocais. Dá um trechinho aí. Solta um solo aí, vai. É, ok, acabou, acabou, beleza. Realmente canta muito bem, hein? Muito, nossa, incrível. Só que não, né, Gutin? Nossa, incrível. O mercado da ITC. Olha, então, a gente vai precisar, Mike, falando no mercado da ITC, comprar alguns instrumentos. Guitarra, piano, baixo, bateria, enfim, qualquer outro instrumento que seja necessário. Microfone também, pra gente poder tocar e criar nossa banda, moça. Eu acho que o mercado da ITC é um lugar até que excelente pra isso, né? Será que vinde? É engraçado que tem um mercado no nosso próprio bar que a gente tem. que pagar pelas coisas. Olha aqui, elmo de diamante, 10 reais. Rapaz, tem muita coisa aqui, hein? Elmo de ouro, caramba, tem muito... O que que vende aqui? Os produtos, caramba, isso que vende os itens básicos de Minecraft, né? Nossa, é verdade, peraí, uma moça... Agenda... Moço, será que a gente pode falar com a moça? Deixa eu ver aqui. Cogumelo muito louco por mil reais, rapaz, não acho que vale a pena, não. Moço, você pode ajudar a gente? Olá, sejam bem-vindos à loja ITC. Aqui você encontrará tudo de bom e de melhor. Olá, tudo bem? Você tem alguns instrumentos musical? Vou perguntar pra ela aqui. Não temos, não. Mas aqui você encontrará dois andares de ferramentas, pelúcias e coisas divertidas. Fiquem à vontade para dar uma olhada. Muito bem, então, moço, muito obrigado. Moço, eles não vêm nem instrumentos, mas eles têm pelúcia e algumas outras coisas no outro andar. Quer comprar? Vamos vir lá no segundo andar, que eu tenho melhor. Gotinho, a gente tá com dinheiro, mas não dá pra gastar ele tudo assim, não. Ah, vamos lá ver, né, Peck? Vamos lá ver. É, não custa nada dar uma olhadinha. Ah, nem tem escada, não gosta de escada, não. Eu quero aqui embaixo mesmo. Então fica embaixo. Nossa, que da hora, Mike. Eles têm uma pelúcia do Skype, do Facebook, do YouTube, do Twitter. Rapaz, quando a loja, quando o parque lançar, eu acho que essa loja vai vender um monte. Olha, tem um monte de coisa aqui. Nossa, vem aqui um monte mesmo. Olha, tem as fornalhas de brinquedos, as bancárias de brinquedos, que da hora. Olha só, a pelúcia de esponja, de balde d'água, de cacto, tem um monte de coisa. Olha só, tem um... Demasta, tem um capacete de astronauta que a gente pode usar depois. Olha, é verdade. Peraí, olha do outro lado, Mike. Olha aqui, tem um boneco MTW, o boneco do Peck. Como que é o nome aqui? Aqui não é o Peck, é o Peck. É o Peck. E tem um... E tem esse aqui que é o boneco do Gusts, que provavelmente deve ser um da QC, né? Né, olha que da hora, pode comprar esses bonequinhos, também tem algumas bolas. Boneco Trey, quer comprar esse aí, não? É, você fala isso, mas porque você não tem nenhum. Ó, vamos ver aqui, ó. Tem as outras bolas aqui do Pokémon. Bom, sinceramente, galera, da hora pra caramba isso aqui. Olha só, tem até aqui alguns bichinhos de pelúcia de alguns animais. Mike, legal. Mas, enfim, vamos voltar pro foco, que é os instrumentos, né? Enfim, é verdade. Então, acho melhor, Peck, a gente entrar no nosso portal e ir pra uma loja de música de verdade, que tem tudo lá. O que que você acha? Uma boa. Então, vamos lá pro Zeppelin. Ok, Mike, o portal tá configurado. Só a gente pular que a gente vai surgir em algum lugar que é uma loja de música. Mas tem um problema, é a primeira vez que a gente vai usar o portal depois que a gente chegou aqui no Team Park. E esse portal é diferente. E ele é um pouco maior. Enfim, a gente pode pular? Acho que pode. Se a gente aparecer em outro lugar, a gente dá um jeito. Mas, enfim, Peck, a gente passa um monte de confusão, um monte de coisa. Se der errado, a gente resolve. Vamos lá? Vamos lá, então. 3, 2, 1 e pula. Vai! Vai, Gutin! Uou, saiu. Funcionou. Beleza, boa. Ok, Gutin saiu também. Tranquilo, Mike. Então, a gente tá na loja de música, eu acho. Olha aqui, já tem um cara aqui, hein, moço? Tudo bem? Vamos ver. Moço, pode me dar um trocado na humildade? Esse é o Presto Jorjão, ainda não. Ah, Gutin, eu entreguei uma moedinha ali pra ele que ele pediu. Tudo bem, moço? Olha, Mike, tem uma placa aqui. Junte seus amigos e faça um barulho. Venha tocar o seu som no bar do seu Jaime. Toda quinta-feira, às 10 horas. Mike, hoje é quinta. Mike, hoje é quinta. Então, a gente pode tocar no bar do seu Jaime? Hoje, às 10 horas da noite. Gutin, você topa? Mas eu topo, hein? Mas a gente precisa de mais uma pessoa. Porque, ó, vamos supor, eu fico na guitarra, o Mike, sei lá, no baixo, você no vocal. Quem vai ficar na bateria, Gutin? A gente precisa de alguém. Hum, deixa eu ver... Eu não consigo pensar em... Ah, PEC, o Jorge... Nem a pau! O Jorge não é uma boa. O Jorge não é uma boa. O Jorge não vai tocar na minha banda, não. Vai tocar na banda dos porcos, hein, Gutin. Vai tocar na banda dos porcos. Eu odeio o Jorge, não. Não tem problema, não tem problema. Passa a amar ele. Vamos entrar já na loja, vamos comprar os equipamentos. Olha que legal. Nossa, a loja... Olha só os instrumentos, galera. Oi, moça, tudo bem? Deixa eu conversar um pouco com ela. Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindo à loja de música, MusicDisc. Sinta-se à vontade. Muito obrigado. Olha, Mike. Olha os instrumentos. Se não tá esperado, eu vou fazer uma música na campanha. É, a banda vai ser... Nossa, vai ser excelente essa banda. Meu Deus. Nossa, é muito boa. Olha só, tem um monte de disco aqui que eles vendem. Que legal. Olha, tem... Mas como que funciona? Olha. Olha, peraí. Vamos tocar um pouco. Olha. Caraca, dá pra tocar mesmo. Funciona pra caramba. Olha aqui, Mike. Mentira. Mike, isso aqui é mentira. Isso aqui é mentira. Eles têm o pôster do Ezra Safadão. Meu Deus. Sou fã demais do Ezra Safadão, hein? Já tem uma ideia de música, eu vou cantar lá já. Não, o Ezra da Caixa é Safadão lá, Guti. Não é Safadão, não. Olha que da hora. Tem um monte de coisa pra... Olha só, Mike. Tem alguns instrumentos. Esse aqui não é o instrumento do Link? É do Link, olha. É ocarina, não é não? Olha que da hora. Olha, você toca bem mesmo, eu não sabia disso não, hein? Tem um monte de coisa que a gente pode utilizar aqui, Mike. Tem coisa pra caramba, pra ser sincero. Tem um piano, galera, ó. E funciona mesmo. Tem um selo. Vamos tocar. Olha, tem muita coisa. Vamos ver a outra seção aqui do lado. Olha, que bonito. Bonito, esse som que produziu, né? Que saiu. E também tem esse outro aqui, instrumento, que deve utilizar esses pauzinhos aqui pra funcionar, né? Essas baquetas, vamos dizer assim. E... Ah, não. O que que é isso aqui? É o One Direction, Mike. Olha só, tem um pôster do One Direction. Tem um pôster do Dreamers Bieber. Não, Prezi, o Zayn tinha saído do One Direction. É, então, eu acho que é meio antigo isso, né? Enfim. Mas vai ter esse Dreamers aí, hein? É bonitão. Vai doer ao menos. Ó, ó, ó. O Guti tá animado pra cantar. A Maquete também tem, então, as guitarras, enfim. E tem um piano aqui. Deixa eu ver esse piano. Olha que da hora. Bom, Mike, como eu tô decidindo? Você toca pelo lado contrário. Ah, amigo, tem que eu toco pelas costas. Enfim. Olha, Mike, vamos então reunir. Você vai querer tocar qual instrumento? Eu acho que eu vou querer tocar guitarra, hein? Ó, que guitarra. O Jorjão pode ir na bateria, que eu acho que ele vai se dar melhor na bateria. Eu não vou tocar nada, não. Eu sei. Você não vai tocar nada, não, Guti. O Jorjão vai na bateria. Você acha que eu vou no baixo, então, Mike? Ou no piano? Ah, você pode ir no baixo. Mas se você quiser ir no alto também, tu vai ver ou não? Meu Deus. Eu vou embora. Que tal? Eu vou nenhum dos dois. Vou embora. Moço, vamos fazer o seguinte, então. Vamos comprar os equipamentos, os instrumentos que a gente precisa ir correndo lá pro bairro do Jaime, já fazer a nossa inscrição e começar a treinar pra gente fazer o nosso show às 10 horas da noite, beleza? Beleza, então vamos comprar já. Vamos lá. Galera, atenção. Seguinte. Guti, isso não é atenção. Eu tô nervoso demais, você quer ganhar a calça aqui. Mas eu tô jogando também. Calma, meu Jorjão. Não vem que eu... Jorjão, você vai te estragar esse joguinho. Não vou não, vou não. Ok, ó. Vamos conversar. Todo mundo quieto. Seguinte. O show é daqui a pouco, a gente treinou, já ensaiou aquela música, tá tudo certinho. Eu acho que vai dar totalmente errado, mas enfim, vamos tentar. Quem sabe não acontece algum milagre, o Guti vira um cantor de ópera do nada e a gente canta bem e tem muita gente... Mas que eu vou dar uma... Posso dar uma espiadinha? Eu também quero dar uma espadinha porque eu tô um pouco nervoso. Não quero nem olhar. Nossa, mas que é muita gente que tem ali. É muita gente... Mas fecha esse gosto. Fecha, fecha, fecha. Oi, fecha, fecha. Boa. Ok, tem muita gente. Beleza, eu confio em vocês, todo mundo. Eu acho que a gente vai... Eu confio em Jorjão, não, bem. Convite, por favor. Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Guti, sai desse banheiro, sai dessa privada e vamos se apresentar. Eu saio. Já é a nossa vez, boa. Já é a nossa vez. Vamos lá, então. Vamos lá, galera. Eu posso pegar um sanduíche? Não, não. Tá bom, desculpa. Vamos embora. Vamos embora, galera. Oi, gente. Oi. Beleza, galera. Todo mundo na posição. Se apresenta aí, Guti. Então vamos lá. E aí, pessoal. Tudo bem? Eu sou o Guti. Tô aqui com o Peck, o Mike e o Jorjão. E nós somos a banda Os Porcão. Ainda dá um som muito longo pra vocês. Então vamos lá? Tô todo mundo pronto? Eu tô pronto. Tô pronto. Só na casa, Jorjão. Antes de você pegar o Jorjão, galera, a gente pode pegar o sanduíche. Tá bom. Tô na casa. Vamos lá, pessoal. Ih, safadão. Como é que você ainda tem coragem de falar comigo? Além de não ter coração, não tem juízo. Fez o que fez e vem me pedir pra voltar. Você não merece um por cento do amor que eu te dei. Jogou nossa história em um poço sem fundo. Vai, Guti! Destruiu os sonhos que um dia eu sonhei. Quer saber? Palmas pra você. Você merece o título de pior mulher do mundo. Agora se sair de camarote. Eu bebendo gelo. Tomando ciroc. Curtindo na balada. Só dando virote. E você de bobeira. Sem ninguém na geladeira. Calma, galera. Calma, 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 galera. Calma, calma. Não precisa ser violeta. Calma, calma. Calma aí, ó. Tá tão ruim, senão. Guti, galera, galera. Calma, Guti, Guti. Ai, droga, Guti. Guti, não fica bravo, não. Guti, não fica bravo, não. Eu quero ficar bravo. Entra pra dentro do camarim, Guti. Vem pra cá. Mike, Mike, Guti. Eu sou. Por que você fez isso? Entendi, não. Por que você saiu no soco? Por que, cara? Por que você fez aquilo? Por que você fez isso, Guti? Eu não tô ganhando tanto. Você viu aqui com a minha mãe? O Jorjão tá lá dentro. Lá fora, na verdade. Eu tô com medo de abrir a cortina e ver o que aconteceu. Galera, é o seguinte. O pessoal lá tá bravo. A gente não pode sair daqui. Vamos ficar aqui até o show acabar. A galera ir embora. Aí a gente sai. Vamos torcer que o Jorjão fique vivo. Ele é grandão. Eu acho que a galera deve ter medo de tacar tomate nele, né? Eu acho. Isso é verdade, hein? Vamos esperar aqui até acabar. Né? E Guti, você acalma. Eu tô calmo já. Pode ficar tranquilo aí. Ok. Galera, é o seguinte. Eu acho que o barulho já passou. A gente pode sair. Tá pronto, então? Ah, eu tô pronto. Vamos sair pra ver o que tá acontecendo lá, pai. Vamos lá. Jorjão. Ah, não, não. Você não tem ideia, não, né? Tomate é muito bom. Vocês não têm noção. Consegui um monte. Melhor bando do mundo. Jorjão, o que é isso? Você tá comendo esse tomate? Eu nem sei se é podre. Ah, gente. Eu não sei se é podre o nome é muito, Tomate. Guti, você viu isso? Ah, não. Você não tem jeito mesmo, né? Vamos até embora. É bom isso, Tomate. Tchau, gente. Tchau. Eu vou embora mais uma idade. Beleza, então. Pelo menos a gente conseguiu dar comida pro Jorjão, né? Que é algo meio difícil. Né? E eu acho que a história de virar uma banda, ter uma banda, Guti, vamos deletar isso da mente? O que você acha? A gente devia ter deletado desde o início, hein? O que a gente falou, né? É, o que a gente falou, né? Mas, enfim, galera. A gente vai voltar pra casa. E o episódio aqui de Chume Park vai ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa em favorito. Lembrando que você pode se inscrever no canal e acessar a playlist pra ver mais episódios, né, moço? É isso, cara. Então, deixa o seu bala lá aqui e até o próximo episódio de Chume Park. Tchau. Tchau. Tchau.